E ainda falando sobre saúde, o Conselho Regional de Medicina em Rondônia realizou ontem em Porto Velho o primeiro Fórum Rondoniense de Estratégias Médicas. A ideia foi debater assuntos como, por exemplo, a atuação dos planos de saúde. Em vigor desde janeiro deste ano, a ampliação da cobertura dos planos prevê, entre outros benefícios, o fornecimento de medicação a doentes com câncer. Nós conversamos agora com o médico oftalmologista Clayton Barr, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina em Rondônia, para saber o seguinte, se essas mudanças estão sendo cumpridas pelos planos, pelo menos aqui no nosso estado. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Bom Dia, Amazônia. Bom dia, Cadeira. Todo ano a INS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece novos procedimentos, que ela entende como necessário, para serem acrescentados no hall de procedimentos, que chama aqui, que é a lista de procedimentos obrigatórios de serem cobertos pelos planos de saúde. E, nesse ano, entraram vários procedimentos, inclusive a oncologia, por exemplo, que melhorou muito, realmente, o tratamento das pessoas que têm... O tratamento dos pacientes com câncer, né? Inclusive, veio o fornecimento de 37 medicamentos orais, são muitos medicamentos. A gente não vai, logicamente, entrar aqui no nome desses medicamentos, mas o paciente com câncer, hoje, ele tem ciência de que o medicamento oral já pode ser custeado pelo plano de saúde? Exatamente. Até pouco tempo atrás, a obrigação da INS era cobrir apenas o tratamento hospitalar, no caso, a quimioterapia venosa, né, por tratamento na veia. E existem vários tratamentos para vários tipos de câncer, que podem ser facilmente tratados, melhor tratados até, com uma quimioterapia oral que a pessoa toma em casa. E a INS não era obrigada, ou não obrigava o plano de saúde a pagar o medicamento em si. Agora, nessa nova... Agora pode. Sim. O paciente tem esse atendimento. O número de consultas também aumentou, né, doutor? Para esses pacientes. Sim, o acesso ao paciente, cada vez vai... A INS obriga a facilitação. Tem regras de tempo máximo de espera para cada tipo de especialidade, 15 dias, 7 dias, de acordo com a especialidade médica. E a INS vem cobrando, sim, vem multando os planos de saúde. Os exames também que passaram a ser realizados, além dos exames que já eram feitos, são outros também, são muitos exames a mais. Existe um número que a gente possa, inclusive, orientar a população? Eu não tenho o número exato, mas em todas as especialidades o rol aumenta ano a ano. Isso, existe uma classificação da medicina, que se chama CBHPM, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que inclui todos os procedimentos médicos. E existe o rol da INS, que o rol da INS não inclui todos os procedimentos da CBHPM, mas inclui o que ela acha necessário. E ano a ano a INS vai colocando mais procedimentos. Inclusive, é importante a gente orientar a quem nos acompanha, o paciente principalmente, que utiliza plano de saúde, no momento de assinar um contrato, ele tem que verificar ali o que é que prevê o plano de saúde dentro daquele contrato. Porque a obrigatoriedade de fiscalizar é da INS, mas a fiscalização é feita, é contente, doutor, na sua opinião? Exatamente. A INS fica lá em Brasília, tem todas as dificuldades. Nos estados, por exemplo, né? Se a pessoa não entrar em contato, não denunciar, realmente vai ficar por isso mesmo. E o contrato é fundamental. A pessoa desconfie de planos baratinhos, né? A saúde não é barata, a saúde é cara. Essa é a verdade. Desconfie quando é muito baratinho, que algum problema você vai ter quando precisar realmente do seu plano. E quando não está muito explicado também no contrato, que tipo de exame pode ser realizado? Exato. Na verdade, a INS até protege nesse aspecto brasileiro. Por quê? A INS que determina o rol de procedimentos. A operadora não tem tanto poder, assim, de manipular esse rol. Esse rol é obrigatório. Então, nesse aspecto, o brasileiro está até protegido com o plano de saúde. Agora, a questão do preço do plano, por quê? A pessoa vai pagar cento e poucos reais no plano e muitas vezes ela precisa de um procedimento que custa milhares de reais. E isso que os planos de saúde se negam, muitas vezes, a pagar, a pessoa se vê obrigada a recorrer à justiça para conseguir um direito seu. E a justiça tem, graças a Deus, determinado que se cumpra a lei. Quais são as principais irregularidades e como é que a gente pode denunciar? Tem um 0800, né, da INS. Os planos de saúde têm como estratégia credenciar poucos médicos. Isso até foi discutido no fórum ontem. A estratégia deles é credenciar poucos médicos, por quê? Virando o caos, digamos assim, a pessoa não vai ter acesso à saúde suplementar. Ela não vai ter acesso ao médico. Ela marca para daqui a quatro, seis meses uma consulta. Isso dificultando o acesso, economiza para a operadora. Porque, é claro, a pessoa não vai conseguir consultar, eles não vão precisar pagar pelo procedimento. Então, é uma estratégia que a gente luta para que acabe isso, que credenciem os médicos que têm especialidade, que são capacitados em todas as operadoras. e, com isso, o acesso ao paciente seja facilitado. Esse é apenas um dos problemas, né? E o 0800, da INS, que foi divulgado, inclusive, em janeiro, a gente vai colocar aí para você anotar, 0800, 701, 96, 56, para denúncias. Aparece aí 0800, 701, 96, 56. Falando sobre esse fórum que foi realizado ontem, que tipo de medidas vocês propõem à classe médica para melhorar o atendimento do paciente aos planos de saúde na saúde suplementar como um todo, né? Então, na saúde suplementar, a questão do acesso ao paciente é fundamental. Então, que se credencie, que aumente a sua rede credenciada aos planos de saúde, que eles parem de fazer intervenção antiética, porque, muitas vezes, existem procedimentos que são melhores, que até estão no rol da INS, eles não cobrem, acabam descredenciando o médico que exige isso para o seu paciente, o melhor para o seu paciente, por serem procedimentos mais caros, muitas vezes, mas são melhores. Já na saúde pública, a gente entendeu, entende, claro, não tem outra alternativa de se desenvolver, de se melhorar a saúde pública, de se colocar o médico em todos os lugares, em todas as cidades, mesmo de difícil acesso, sem passar por um plano de carreira. O médico tem que ir para uma cidade pequena, sabendo que tem perspectiva de um dia poder criar seu filho em uma cidade maior, poder colocar, ter escola e ter para os seus filhos. Então, sem ter esse plano de carreira, não é só questão de dinheiro, porque hoje, a gente tem notícias que prefeitos contratam por até salários bons, só que, primeiro, que não pagam, e outra, que é um contrato, muitas vezes, só verbal, sem segurança nenhuma. Então, sem passar pelo plano de carreira, realmente, a gente não vai conseguir uma saúde pública eficiente nunca. Tá certo. Nós conversamos, então, com Cleito Bá, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Eu que agradeço. Bom dia, viu?